E vamos de erros do corretor de novo, galera! Toma com saudades! Vem, Espírito Santo, e remova a minha vida! Eu creio no Deus do impulsivo! O senhor também! Pai, hoje vendi quatro planos de celular! Parabéns, minha querida! Vai firme na sua meta! Deus vai te abandonar! Os humilhados serão assaltados! Pelo amor de Deus, moça! Já não basta ser humilhado! Eu amo essa, mãe! Outras pessoas, tudo é possível! Mas pra Jesus, nada é possível! Unidos seremos vencidos! Não, Deus vai lhe enviar forcas pra continuar! Parabéns pra mim, que Deus continue me eliminando! Pra quem tem iPhone vai entender, assim, quando você sai de casa e o do carregador... Quando você vai no carregador e aí deixa em casa e o carregador do iPhone do... Da... Aí você vai pra casa, esquece o carregador, volta e aí pega o carregador e coloca na tomada pra carregar 50%. Ai, essa Apple! Ninguém tem iPhone vai entender! Verdade, sempre me acontece! Eu tenho iPhone e ele não conseguiu traduzir o que ela disse! Dicção de milhões! Quando sai a tradução? Eu pensei que minha dicção era ruim! Eu explicando a matéria que entendi pro meu amigo! Pov, moço, você sabe onde fica tal lugar? Eu explicando! Acho que tem um Samsung no meu iPhone porque travou tudo aqui! Paciente que fazia tratamento pra gordura! Digitei tchau, beijão, sei o tchau, bujão! Tem uma paciente chamada Valkyria, foi confirmar a consulta, sei o bom dia, dona Vaquinha! Uma colega de trabalho chamou uma cliente de dona morta no dia de finados! E o nome dela é Marta, ela respondeu dizendo que tava viva! Pov, você morreu! Qual frase você botaria no seu túmulo? Gente, o Lucifer daqui não é igual do Netflix, não! Morri antes da rainha Elizabeth! O protagonista nunca morre, voltarei no episódio seguinte! Não quero flor de plástico não, viu? Acho que eu emagreci um pouco, olha! Só o outro! Eu tô só o pó! Não chorem, eu odiava metade de vocês! Maldita hora que não repassei a corrente dos árvores! Primeira vez morrendo, eu tô nervosa! Rexona, não te abandona, mas eu sim! Não tem wi-fi aqui embaixo, não recomendo! Tô fazendo brigadeiro, ele ficou um pouco lioso e um pouco escuro! Opa! Hum! Tá dando água na boca! Bem durinho! Em Minas Gerais caiu um deles! Tão criando uma nova variante? Receita! Um copo de leite, duas colheres de açocolatado, um litro de óleo, sete colheres de asfalto! Vai passar na Record dizendo que a geração Z tá fazendo uma variante! Quantos potes de manteiga? Esse é o meteoro da paixão que o La Santana tanto falava! Qual a marca do cimento que você usou? Coloquei algumas frases nos comentários! Curta que mais te machuca! Mãe, eu esqueci a cartolina! Na volta, a gente compra! Ele nem sabe da sua existência! O Zac Efron sabe! Você já tem idade pra ele sozinho, mas eu não quero! Justifique sua resposta! Conectado, sem internet! Seu futuro depende de você! Tá! A educação física hoje será dentro da sala de aula! A lembrancinha é só para as crianças! Você não pode, não é mais criança! Para! Sua bateria está em 15%! Celular desconectado do carregador! Você atingiu 100% da sua internet! Obrigado, mãe, por me dar um nome que ninguém sabe pronunciar! Muito obrigado! Hitler! E eu que só tenho o sobrenome! Marques Marques! Me senti muito melhor depois de ver esses nomes mais diferentes que o meu! Obrigada! Share online... O meu que ninguém acredita, até da polícia apanhei! Tava sem bíblia! Silvester Estalora! Minha mãe disse que meu nome foi tirado da bíblia! Só se for da bíblia satânica! E de... Que... Sabarim! Obrigado, mãe, por me dar um nome que ninguém sabe pronunciar! Na escola o pessoal me chamava de... E fritou, e cozinhou, e assou o frango! E a sua... E a sua... E a sua... O quê? E... E... E Martigliani! Véi, eu nunca vi tanto Y! Meio... Me senti acolhida... Esmirna... E se... Sobrenome é difícil, hein? Vangibum! Esmirna Vangibum! Voltei! Uma vez eu fervi grama! Coei e dei pra minha tia tomar... Coei e dei pra minha tia tomar e falei que era cedreira! Meu aluno uma vez me olhou e perguntou... Tia, a senhora só tem esse batom, é? Era meu batom preferido! Uma vez foi apresentar o namorado pra família e meu primo de 5 anos falou... Mas já é outro? Tia, você não trabalha, só dá aula! E eu e meu marido que tava discutindo por coisas aleatórias na cozinha outro dia... E meu filho de 4 anos na sala começou a gritar... Briga, briga, briga! Amo criança! Melhor ainda entregar pra mãe sim! Vou ter que concordar... O motorista... Caramba, entrou pra casa tão rápido que eu nem vi! O carro indo com Deus! O motorista... O importante é que te deixei em casa! Caramba... O Uber... Onde foi parar a mulher? O motorista... Pro hospital quem leva é a ambulância... O Uber... Pronto, tá entregue! Responsabilidade dentro do carro! O motorista... Minha parte eu já fiz! O Uber... Tchau! 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 Obrigado.